O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu criticou neste domingo o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, depois de o Ministério Palestino das Relações Exteriores afirmar em nota que o ataque do dia 7 de outubro é de responsabilidade do próprio Estado de Israel, que o teria planejado para justificar as agressões contra a faixa de Gaza. Netanyahu declarou que Abbas rejeitou a existência do Holocausto no passado e agora nega o atentado realizado pelo Hamas. Hoje, a autoridade palestina em Ramallah disse algo totalmente inaceitável. Ela negou que o Hamas perpetrou o horrível massacre no festival que acontecia perto de Gaza e também acusou o Israel de ser o responsável pelo ataque. Essa é uma completa inversão da verdade. O premier israelense também disse que deseja que a próxima administração do enclave não negue a existência do ataque. Meu objetivo é que no dia seguinte à destruição do Hamas, qualquer futura administração civil em Gaza não negue o massacre, não eduque as crianças para serem terroristas e não ensine a elas que o único objetivo da vida é destruir e dissolver o Estado de Israel. Isso não é aceitável e não é a forma de conseguir a paz. No sábado, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, defendeu a reunificação da faixa de gás e da Cisjordânia sob uma autoridade palestina reforçada. Com mais de 40 dias de duração, a guerra entre Israel e Hamas já tirou a vida de mais de 14 mil pessoas, segundo os números fornecidos por autoridades dos dois lados. O ataque do grupo islamista ao sul de Israel deixou 1.200 mortos e resultou em cerca de 240 reféns levados para Gaza. Em resposta aos incessantes bombardeios israelenses contra o enclave palestino já mataram 13 mil pessoas, incluindo mais de 5.500 crianças, de acordo com o Ministério da Saúde do governo do Hamas.